Olá, pessoal! Finalmente apareci por aqui, né? Eu acredito que muitos de vocês não me sigam lá no Instagram, eu avisei por lá, mas essa semana eu sumi, pois tive Covid. Infelizmente, a gente aqui em casa pegou esse vírus. Eu fiquei bem ruim, assim, bem ruim mesmo por um bom tempo. Eu fui quem tive os piores sintomas aqui em casa. Fui a única que não tinha tomado a primeira dose da vacina, então eu acredito que isso influenciou muito. Por isso, gente, tome a minha vacina, por favor, porque, assim, sério, esse vírus não é uma brincadeira. Eu fiquei bem ruim, assim, eu tive que ir no hospital umas duas vezes, porque fiquei bem ruim. Mas, graças a Deus, hoje acabou a quarentena. A gente vai poder voltar à vida normal. Eu tô muito feliz porque eu vou voltar a treinar, voltar a fazer minhas coisas, porque, assim, eu confesso que eu tava bem desanimada. Inclusive, olha o estado do meu quarto. É. Porque, assim, eu não tinha força pra fazer nada, gente, de verdade. É, mas hoje eu já levantei e já, tipo, me deu um ânimo, sabe? Então, fiz até uma maquiagem que eu não fazia bastante tempo. Tô bem feliz, bem animada. E aí, eu resolvi vlogar pra mostrar pra vocês o meu dia, como que tá sendo, como que vai ser. E também contar um pouquinho como foi a minha experiência com o Covid, sabe? Eu acho importante a gente comentar e não deixar... mostrando que, tipo, parece que acabou, sabe? Porque não acabou. A gente sabe que não acabou. Tem muito chão pela frente, muita gente pra vacinar ainda. Eu mesma não vou poder me vacinar agora, vou ter que esperar um tempo, né? Porque como eu me infectei, infelizmente tem que esperar. Mas, eu tô feliz, tô animada. Aqui tudo tá voltando ao normal. Infelizmente, o pai de uma amiga tá entubado, então, isso é bem triste. Mas a gente crê que ele vai melhorar. Espero que vocês mandem energias positivas pra ela também, porque, sério, ela tá precisando muita força. Então, é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tô bem feliz de estar de volta. E eu vou arrumar. Já comecei a ajeitar a casa. E como a menina vai vir aqui amanhã limpar, eu tô desinfectando tudo. Então, tô passando álcool nas coxas, em tudo, em tudo, em tudo mesmo. É... no sofá, em todas as coisas. Tô passando, passei bastante álcool. Tô deixando as coisas ventilar bastante, porque eu tenho medo de, tipo, o vírus ainda tá em alguma coisa, sabe? Ai, a gente nunca sabe, né? Esse vírus é doido, então, é pra... pela segurança dela. Até pela nossa, eu preferi desinfectar tudo. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Vou tá suandinho. Eu tô com calor. Eu já botei minha roupa de treinar, que eu tô muito feliz. Que eu vou treinar hoje. E é isso. Vou mostrar pra vocês. Bom, já desinfectei aqui. Já passei álcool em tudo. Aí, eu também passei álcool nessas coisas aqui. Tô deixando aqui fora pra ventilar bem, porque, assim, quero que eu ventile as coisas. Mas depois eu acho que a gente vai mandar na lavanderia pra lavar e tudo mais. Mas enquanto a gente não manda, eu botei aqui pra ventilar, porque a menina vai vir amanhã, né? Então, como eu disse pra vocês. Tem tudo isso de roupa pra guardar. Tem muita roupa. Vou pegar o álcool aqui. E vou passar nas cadeiras. Eu passo assim, ó. Que é álcool, né? Então, o álcool evapora. Então, não tem muito problema. Eu não passo nada. Só o álcool mesmo. Eita, meu namorado. Tá quebrando alguma coisa ali. E é isso. Então, vou até passar na minha roupa aqui. Passando álcool em tudo, amor. Vou passar em você. Vou passar em você. Ai, ai. Álcool nas coisas, porque, querendo ou não, a gente sair pro hospital, né? Também algumas vezes, então... Ai, ai. Gente, isso de verdade. Esse vírus não é brincadeira. Não é fácil. Por mais que você seja jovem e tudo mais. Eu, assim, sinceramente, eu achei que... O medo é muito grande, então... É bem complicado. Mas, né? Se cuidem, gente. Vou continuar passando álcool aqui nas coisas. Essa cola, nem sei o que tem dentro. Mas, enfim. Tá aí. Olá, pessoalzinho. Já é outro dia. Hoje, na verdade, já é quarta-feira. Comecei esse vlog na segunda. Só que ontem a minha vida foi uma correria. E aí eu não consegui gravar, assim, de verdade. Então, eu vim mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui em casa. Hoje não fui treinar. Ontem eu fui, assim... Ai, nossa, Covid, gente. Complicado, viu? É... Fiquei bem cansada. Muito exausta. Muito fácil. Então, eu decidi não ir hoje. Porque hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. É... Não tô legal, não. Então, pra não forçar e tudo mais, sabe? Eu preferi não ir. Mas, já fiz algumas coisas aqui em casa. Eu vendi a cama que ficava aqui no quarto, que era a cama que a gente usava. Essa cama a gente tinha comprado, que é uma cama de viúva, né? Ela é um pouco menor que a de casal. E, assim... Tava dormindo, eu e meu namorado, e assim... Gente, ela tava ficando muito apertada. Até porque a gente dorme com a minha cachorrinha também. Então, tava muito apertado. E aí a gente foi atrás de comprar outra. Eu comprei uma cama queen. Agora, ela vai chegar, acho que semana que vem. E aí eu já vendi essa. E a menina vai vir buscar amanhã. A menina que comprou, né? E aí, o que que eu fiz? Eu já tirei ela aqui do quarto. Como vocês podem ver. E aí, tá lá na sala. Nossa, gente. A gente é muito burrinho. A gente tentando passar a cama aqui nesse espaço aqui. Tipo assim, sem... Como fala? Tipo, ela deitada, assim, na horizontal, sabe? E... Tipo, ela passa em pé. E a gente tava se matando. Enfim. Aí agora ela tá aqui. Ó. Tá aqui, né? Aqui tá o baú. E aqui tá a cama. A cama, né? A... Como chama isso aqui? O colchão. Lembrei. O colchão. Eu já organizei a cozinha. Só tenho que tirar... Estender uma roupa. E aí, eu tenho uma missão. Que assim, aquele dia eu mostrei pra vocês que o meu quarto tava horrível, né? Hoje ele tá... Mil vezes pior. Eu vou mostrar pra vocês. Esta é a realidade do meu quarto. Porque a menina disse que ia vir buscar a cama hoje. Então, assim, quando eu acordei, eu saí correndo. Porque eu achei que ela já ia vir. Aí eu já tirei as coisas. Já taquei tudo aqui. Fiz essa pilha enorme. Aí, tipo, me troquei correndo. Não sei o quê. E aí tá assim. Então, preciso arrumar esse quarto. Até porque a gente vai dormir aqui. A partir de hoje. E olhem o estado dessa cama. E aí, tem que arrumar ali em cima também. Gente, sério. Que zona. Meu Deus, dá até vergonha. Me perdoem por isso. Eu, assim, sou desorganizada. Mas nem tanto, tá? Isso aqui me dá tiricutico. Enfim. E aí é isso. Bom, estendi ali. Agora eu vou aproveitar pra lavar um pouco de roupa. A gente tirou as toalhas. Então, o cesto tá bem cheio. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar as toalhas aqui pra lavar. É, pra dar uma... Que toalha faz volume, né? Então, eu vou colocar uma desafogada. Bom, agora eu tô aqui no quarto já, né? Como vocês viram, já estendi a roupa. Já botei a roupa pra bater. E agora eu tenho que arrumar esse quarto. Porque a gente vai dormir aqui hoje, né? A partir de hoje, até a cama chegar. Então... Tem que fazer isso, né, galera? Ah, esse buraco aqui é porque a TV que ficava aqui eu botei no outro quarto, né? Porque a gente não tava usando esse quarto aqui. Então, eu levei a TV pro outro quarto. E é isso. Ai, gente, sério. Ai, que preguiça! Zero vontade. Mas, né? Ou é isso, ou a gente dorme em cima dessa bagunça. Que não dá. Então, bora lá. Ó, já deu uma desafogada aqui, hein? Vou pegar uma sacola pra pôr lixo. E aí, vou começar a dobrar esses edredons aqui. Tem roupa que é pra lavar. Pra eu poder depois arrumar ali em cima. Mas já deu uma desafogada aqui na cama. Depois que eu dobrar tudo, organizar tudo, eu quero organizar o meu armário. Porque, assim, gente, tá uma zona. Olha isso. Só por isso daqui, você já vê que tá um caos, né? Tem muita roupa que eu também não tô usando mais. Então, quero ver te fazer uma limpa. Minhas gavetas não estão fechando, praticamente. Tipo, fecha, mas tão muito bagunçada. Então, preciso dar um jeito, arrumar tudo. Aqui também tá bem feia. Meu Deus, isso aqui tá horrível. E é isso, gente. Tá uma zona. Mas, eu vou deixar esse quarto assim. Sinindo de lindo. Tá? Prometo. Bom, o quarto agora já tá mais habitável. Tem algumas coisas ainda aqui pra guardar, mas... Coloquei os bichos de pelúcia ali embaixo mesmo, como eu falei. Assim, aqui ainda tá muita zona, né? Mas vou arrumar. Ali em cima tá meio bagunçado. Porque, nossa, gente, ficou muito ofegante. Então, eu só joguei as coisas ali em cima. Depois, eu vejo meu namorado ver. A minha cama ficou assim. Olha que maluco ofegante. Ui, Jesus. E é isso. Por enquanto, é isso. Acho que eu vou pegar um copo d'água, porque... Tô ofegante demais. Ai, vou organizar essa parte aqui, porque tá me incomodando. Tá muito bagunçado. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês. E é isso, gente. Eu tô podre, gente. O Covid acaba com a gente, viu? Não peguem o Covid, porque... Nossa. Fica podre, cansado. Tipo, qualquer coisinha que você faz, já... Nossa, você fica super exausto, sabe? Então, eu vou terminar aqui. Ai. Mas depois eu vou descansar, porque eu tô cansada, hein? Rumei a casa inteira hoje. Ai, ai. É, mas tá bom, né? Precisava arrumar, porque tava... Tava caótico aqui. Pra gente dormir e ficar aqui, não dava pra ficar daquele jeito, né? Então, agora eu vou arrumar ali, ó. Tá bem bagunçado, né? Vou organizar ali. E eu acho que... Eu até pensei em organizar o meu armário hoje, porque eu quero gravar um vídeo, né? Organizando ele com vocês e tudo mais. Mas, gente... Não sei se vai ser hoje. Acho que acredito que é outro dia. Mas tudo bem. É, vou terminar aqui. E aí, vou mostrar pra vocês. Há muito tempo, já se passou. Tem alguma coisa no meu cabelo. E eu tô aqui agora fazendo a janta. Eu vou fazer um macarrão bologniza. Ó. Fica a minha carne moída. E... E aí, vou esperar o meu namorado chegar pra gente jantar. Ele chega mais ou menos umas nove e meia. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. A coisa mais linda desse molho, eu coloquei carne moída, né, como vocês viram, aí eu coloquei cebola, refoguei bem, e aí eu coloquei tomate pelado, então é um molho só de tomate, bem saudável, e aí eu coloquei sal, pimenta do reino e manjericão, que eu acho que combina muito, 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 e aí o segredo aqui é deixar ferver muito bem, porque quando você usa só o tomate, né, pra fazer molho, pode ser que ele fique muito ácido, e aí o segredo, pra você não precisar colocar açúcar nem nada, é você deixar ferver bastante, deixar ele cozinhar bem, deixar, sabe, assim, um tempo, vai um tempo, galera, vai um tempo. A minha água do macarrão já tá aqui fervendo, quase fervendo, vou deixar mais um pouquinho, já fervi mais um pouco, até porque são oito e meia, meu namorado que eu falei que ele chega umas nove e pouco, né, então eu acredito que eu vou colocar o macarrão ali quando for nove horas, e aí enquanto isso eu vou deixar esse molho aqui ferver bem. Bom, agora eu vou tirar essa maquiagem, tomar um banho, é, como vocês viram aí, a gente já juntou, né? Então, agora, chegou a hora de fazer um skincare noturno. Eu vou usar pra tirar essa maquiagem, ops, o demaculante da Biore, eu comprei de novo, porque eu amo esse demaculante, ele é muito bom, é, não sei, ele é perfeito pra minha pele, então eu já acabei com um desse, comprei outro, ele custa mais ou menos uns oitenta reais, assim, não é barato, mas dura muito, eu acho que tem, tem 230ml, então é bem grande, ó, tá vendo? Então dura bastante, então eu coloco uns pumps assim, ó, peraí que é a primeira vez, vai. Eu boto aqui, ele é um molho mesmo, ó, aí eu venho tirando toda a maquiagem. Tipo assim, quando eu não tô gravando, eu passo direto no banho, né? Parece que eu tô gravando pra vocês. E assim, o segredo é você massagear bem pra tirar tudo, mas ó, já sai tudo, olha aqui, dá pra ver também. Ó, a diferença, que aqui eu não passei ainda. Ah, é perfeito, eu amo. Agora, tô assim, belíssima, eu vou entrar no banho, e aí eu tiro no banho mesmo. Não precisa, eles falam que não precisa usar sabonete e tudo mais, mas eu gosto de fazer o double cleansing, porque eu, assim, eu tenho certeza que tá bem limpinho a minha pele, sabe? Bom, agora já tô aqui de pijaminha, já pronta pra dormir, vim aqui me despedir de vocês e também conversar um pouquinho com vocês, porque, assim, gente, de verdade, covid é uma coisa muito séria, realmente é um vírus que dá muito medo, e eu fiquei bem apreensiva, assim, alguns dias, eu tossia muito, eu tinha muita crise, assim, de tosse, sabe? Uma tosse muito seca. Eu cheguei no hospital porque eu tossia tanto, 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 que começou a me dar, tipo, uma dor muscular no peito, aqui, assim, nessa região. E quando eu tossia, me dava essa dor e eu fiquei preocupada. E acabou sendo só, graças a Deus, só a questão muscular de tanto tossir. Mas a médica disse que com o tempo que o vírus fosse embora do meu corpo ia melhorar. Eu tomei uma medicação, né, pra esse desconforto e passou na hora. Então, assim, gente, fiquem atentos aos sintomas, de verdade, assim, meu, não vai, não se aglomera, porque, cara, eu não sei, assim, mas eu tô vendo tanta gente sendo infectada, tanta gente, assim. E, assim, a gente sabe que se começar a aumentar de novo, eles vão fechar tudo de novo, sabe? Então, vão ser tantos comércios, tantas pessoas que precisam trabalhar, que vão ter que, sabe, dependem disso, né? E a gente tem que cuidar das pessoas também, não só pensar só na gente, sabe? E, assim, é um vírus muito traiçoeiro. Então, assim, gente, se cuidem, por favor, porque eu senti na pele como que é você ficar com o vírus e ter medo, sabe? De acontecer alguma coisa e tudo mais. Por mais que eu seja nova, sabe? Eu tive sintomas muito chatos, então, era meio, assim, tinha dias que eu não tinha vontade de fazer nada, sabe? Era bem complicado. Confesso que, assim, não tô 100%, como eu já disse. Assim, eu tô muito ofegante, tô muito cansada. Mas eu creio que logo, logo vai melhorar. Meu namorado e minha mãe estão super bem. Minha mãe falou que também tá um pouquinho se sentindo mais cansada do que o habitual. Fazer o que ela fazia antes já deixa ela muito mais cansada, assim, sabe? Então, isso é um pouco ruim, né? É chato, mas... Graças a Deus a gente tem que agradecer a Deus que a gente tá bem, que a gente tá com uma saúde boa, né? Então, agradecer a mesmo a Deus. E, por favor, gente, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, porque, assim, de verdade, esse vírus não é uma brincadeira. Não acabou a pandemia. Então, não, assim, simplesmente achem que, ah, porque tantas pessoas estão vacinadas, eu já posso voltar à minha vida normal, posso usar o que eu quiser, porque não é bem assim. Então, assim, se vacinem, se cuidem, por favor, por favor, por favor. É... É... Eu tô muito feliz com a comunidade maravilhosa que a gente tá criando aqui. Sou muito grata a todos vocês, de todo o coração, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito conteúdo pra vir por aí. Tô bem animada pra criar conteúdo pra vocês. Como vocês viram, eu vendi a cama do meu quarto, Então, a gente vai aproveitar pra dar uma reformada no quarto. É... Eu quero pintar a parede, fazer algumas coisas legais, diferentes, pra ficar mais bonito. E, claro, que eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam. Curtam aí pra mim, porque me ajuda muito, muito, muito. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!